Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente a sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola, me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro O porão daquele prédio era onde eu morava Me insultavam pra cantar, mas de tristeza não cantava Naquele viver de preso muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola, pro meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza e comoveu seu coração Abriu a porta da grade me tirando da prisão Vá-se embora canarinho, vá cantar no seu sertão Vá-se embora canarinho, vá cantar no seu tempo